Tô aqui com esse mouse, é o Orion M1 da K-World Gaming, tive que ler aqui porque eu não tinha ouvido falar ainda dessa marca mas hoje a gente vai conhecer, vai ver todos os detalhes, todas as coisinhas que ele esconde, sem muita demora, começou e vamos começar desembalando o cara né, pra ver se ele presta ou não presta aqui na embalagem é uma embalagem bem pequenininha, não mostrei nada dos detalhes, deixa o mouse ali por enquanto quem gosta de ver a embalagem, espia aí, 5 milhões de cliques a durabilidade, 7 mil dpi, 6 teclas smart, design ergonômico aquela parafernália toda que a galera coloca pra justificar né, mas a gente vai ver aqui a realidade na prática, no teste e tá aqui o mouse, vem só com um plásticozinho de proteção, mouse bonitaço mesmo né, design realmente chama atenção assim, eu não tinha visto esse desenho assim, bonito, mas olha só que decepção, borrachinha quem assiste aqui o canal sabe que eu não gosto de borrachinha, emborrachado e o motivo pelo qual eu não gosto não é porque fica feio ou desconfortável, na verdade fica muito bonito e muito confortável porém a durabilidade, a durabilidade vai ser prejudicada com esse material aqui diz aí nos comentários, se tu tem um mouse que tinha borrachinha e desgastou muito rapidamente é o que eu espero que vai acontecer aqui, em qualquer mouse que tenha borrachinha mas claro, nada impede né, de ser um mouse muito confortável e aqui na pegada eu já tô sentindo dois botões, avançar e voltar padrão, um botão aqui no meio né, quatro botões com uma troca de dpi e seis botões com os botões tradicionais o cabinho dele é malhado e eu sempre comento que eu não sou fã do cabinho malhado às vezes porque ele fica assim, depois de muito tempo ele não consegue deixar de ter essas curvaturas aqui tá porque às vezes a malha faz o desenho da curvinha esse aqui por exemplo parece que não, parece que ele vai se esticar com o tempo, mas só o tempo dirá mesmo aqui o conector USB 2.0 né, esse aqui não é folhado a ouro, mas a realidade é que isso não faz a menor falta tá, não vai estragar por não ser folhado a ouro aqui tem um anti-ruído né, pra não dar interferências no sinal aí tu não ter, não ser prejudicado na movimentação do mouse e por qualquer interferência que possa acontecer aqui na parte de baixo já dá pra ver os pezinhos de teflon, o sensor bem centralizado aqui também né, sem nenhuma surpresa nesse departamento e vamos ver ele ligado pra plugar o mouse eu vi que o cabo dele é meio curto tá, é só um metro e meio de cabo aqui acabei achando um pouco curtinho pro meu gosto ativou o modo arco-íris aqui, rainbow né, RGB detalhes pros RGB saindo aqui embaixo pela frente na lateral tem todo esse circuito né é elegante tá, eu não sou fã de iluminação assim, mas esse aqui não é tão extravagante, é elegante o logo da marca K-World Gaming, tu consegue ver o KWG aqui no meio, trocando de cores relativamente pesado pra quem gosta de mouses leves né mas eu acho ele leve, é um mouse de 143 gramas e as dimensões dele são 126 por 72 por 40 milímetros e agora vamos falar de pegadas com certeza é um mouse pensado na palma aqui desenvolvido pra deixar a palma inteira em cima usar os botões laterais, a rolagem e apoiar o cotovelo na mesa enquanto você move o mouse nas direções que você precisa como de costume, o modo garra aqui também vai muito bem porque não é um mouse tão grande assim é um mouse relativamente médio, pode ser chamado de médio mas também não fica bom pra quem gosta realmente do mouse pequenininho, usar o fingertip e tal perde os botões laterais e apesar de conseguir apertar tem que fazer mais força aqui quando aperta aqui do que quando aperta aqui então ele acaba não sendo indicado pra fingertip e vamos aproveitar essa visão aqui de perto pra fazer aquele teste que eu gosto de fazer vocês estão vendo o ponteinho do mouse lá, ali perto da mensagem do Windows ativar né e a gente vai ver aonde que ele volta a responder aqui vocês vão ver comigo né e até onde que ele vai, opa, deu sinal é um pouco alto, é uns 4mm uns 4mm ele dá um sinal de resposta mas a gente vai ver se esses 4mm, apesar de ser mais do que a média é aceitável né do que a média que a gente gostaria vamos ver depois jogando se ele incomoda acessando o site da Call World Gaming a gente nota que realmente não tem nenhum software pra esse mouse e ele é apenas configurável pelo botão de DPI aqui então a gente consegue fazer a troca de DPI e ele vai mostrar uma cor que define em qual taxa de velocidade que ele tá né e depois ele volta pro RGB então ó, trocou piscou aqui nessa cor azul e depois voltou pro RGB troquei, piscou vermelho e volta depois pro RGB ó verde que seria o mais lento né então vamos lá o verde ele vai tá em 1200 DPI troquei aqui pra roxo ou rosa 2400 DPI troquei de novo azul azul é 3200 DPI e vou trocar de novo vermelho é o 7000 DPI vamos fazer o teste de velocidade de resposta o mouse não promete grandes taxas de atualizações na caixa vem escrito mesmo 125 Hz então o testador aqui conseguiu chegar realmente em 125 Hz porque se ele fosse melhor que isso eles iam colocar realmente na caixa né não faz sentido eles botar abaixo do que realmente é a verdade mas agora vamos fazer o verdadeiro teste de precisão pra ver se realmente presta esse mouse aí só de movimentar ele aqui no Windows eu já notei que ele não é dos melhores assim mas temos que fazer um teste realmente com um modo científico de precisão realmente que consegue definir se é bom ou não é vocês vão achar que eu tô de sacanagem né olha só esse homer cara preciso explicar mais alguma coisa vamos ver jogando vamos ver jogando Quake Champions que a galera sempre pergunta que ninguém conhece esse jogo quando aparece no vídeo a galera vem lá e pergunta eu falo toda vez esse jogo que eu tô jogando é o Quake Champions mas a galera vem e pergunta no mesmo vídeo que eu falei porque vocês não assistem o vídeo inteiro bom, o mouse não é de todo ruim eu achei que ia ser bem pior hein não chega a ser bom não chega a ser uma coisa assim meu que precisão ah não acredito que eu levei quem tem o quadro dá quatro vezes dano nos outros aí até a metralhadorazinha fraca fica boa só precisa aparecer alguém na tua frente jogando jogando não ficou prejudicial aqueles quatro milímetros de altura que ele ainda responde não deu problema assim que a ideia é que isso vai dar PT né que tu vai tentar erguer o mouse e movimentar e não vai parar de responder eu achei ele faz um barulhinho como se a rolagem aqui ela fosse solta isso me dá uma sensação ruim ao jogar aqui eu não gostei disso parece que ele tem uma coisa solta dentro dele sabe e é a própria rolagem indo de um lado pro outro quando se mexe rápido é só um barulhinho é só um barulhinho no geral é um mouse tradicional tem botões para troca de DPI apenas não tem nenhuma configuração secreta não tem um software que tu possa configurar alguma coisa diferente pegada boa, confortável, um bom acabamento mas o sensor dele não é dos melhores não Orion M1, mouse da K-World Gaming uma marca nova para mim, que eu não conhecia mas esse aqui também não representou tão bem espero testar uns produtos de mais qualidade dessa marca também esse aqui tem 125 Hz e isso é o principal motivo dele não ser tão preciso quanto eu gostaria tem opções talvez até melhores com mais precisão nessa mesma faixa de preço que é o caso do Gainer da Redragon que eu testei semana passada, se não me engano e ele tinha 500 Hz e realmente era mais preciso saiu um belo de um Homer na hora de desenhar e vocês viram como é que foi com esse aqui então o que muda é o mouse o resto é tudo igual a habilidade do desenhista é a mesma só que o mouse aqui justamente por esse motivo deixa um pouco a desejar 7000 DPI é um número bacana bastante impressionante só que se não tiver aliado a uma boa taxa de Hz tipo acima de 500 pelo menos não é tão útil porque se a taxa de atualização não é rápida o que é 500 Hz? quer dizer que a cada segundo que passa ele vai pegar a informação do sensor 500 vezes então é realmente uma taxa bem alta os de 1000 Hz a cada segundo que tu tá passando ali ele tá lendo mil vezes por segundo a informação então quando muda daqui pra cá vamos fazer um exemplo mudou daqui pra cá e depois pra cá se eu só tivesse uma taxa de leitura bem alta ele ia pegar os três movimentos aqui e aqui né quando a taxa de leitura é menor ele às vezes pega só o caminho mais curto aqui daqui pra cá e isso causa a falta de precisão deu pra entender? se não deu paciência a gente tenta outra vez na próxima vez próximo vídeo no mais o vídeo vai ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo falou tchau tchau